Lembra daquele São Paulo? Aquele que ano sim outro também desfilava a faixa de campeão? Pois esse São Paulo parece ter ficado pra trás. Não é de hoje que o time vive o outro lado da moeda. Fora de campo, a diretoria acostumada a compra de grandes nomes, deu um tempo. O dinheiro só sai pra reforma do Morumbi, avaliada em 30 milhões de reais. Gastando tudo isso, os dirigentes resolveram trabalhar com os jogadores que já estavam na equipe. E alguns poucos reforços. Um deles é Pedro Luiz, 25 anos, recém-chegado da Ponte Preta por empréstimo. O zagueiro teve a chance de jogar um pouquinho contra o Goiás. Mas vai ser nesta quinta-feira a estreia oficial no jogo do Morumbi contra a União São João de Araras. O entusiasmo por estar num time de fama é o gajo de Pedro Luiz, que tem o passe estipulado em 600 mil reais. O plantel do São Paulo é de jovens jogadores, mas jogadores muito bons, né? Já provaram isso daí dentro de campo e agora só tem um pouco mais de paciência que a equipe do São Paulo vai melhorar. Se Deus quiser, vai conseguir classificação. Quem estava pensando em conquistar a Europa e acabou ficando por aqui mesmo foi Palinha. Até o final do ano, ele quer recuperar o prestígio dele e do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Em três anos e sete meses de São Paulo, o futebol clássico e os gols fizeram de Palinha um dos destaques da equipe. Veio a seleção. Sucesso. Depois a tempestade. O preferido de Telê já não agradava a torcida. A saída da crise, pra ele, era o aeroporto. Mas uma proposta do São Paulo fez Palinha mudar de ideia. O jogador está confiante. Pra ele, o time vira o jogo e dá a volta por cima. Uma vitória nesse campeonato muda tudo, porque são três pontos e você rapidinho encosta nos times que estão à frente. E o São Paulo tem condições de reverter a situação. Pra Miller, girou, olhou, enfiou, a chance e o toque por cima. GOOOOOOOL! Brasil! É do Brasil! É do Brasil! É do Brasil!